A Associação Arbitragem continua a preparar no socialista regras de árbitro será onde prepara a liga futsal na BCRALAO e a FULA NAGUSTO NEM A Associação Arbitragem Federação Futebol Timor-Leste e a TINAN RIGIUM RUA RUANCEM TOLO consegue dirigir o futebol timor-leste e a POCA RIGIUM RUA RUANCEM RUA RIGIUM RUA RUANCEM TOLO, o sucesso atualmente A Associação que continua a preparar pode continuar a liga futsal a BCRALAO e a FULA NAGUSTO NEM incluindo jogo telecomsel, FFTL Cup, NOSANRA Cup Diretor Arbitragem Federação Futebol Timor-Leste NIVIU Fernandes, RTL Quarta-feira NEM FEDERAÇÃO FUTEBOL ATETEN Serviço Arbitragem NEM prepara no halal socialista regras de árbitro será onde implementa o jogo TIRMAI 2023 2023 em todo o jogo durante 2023 lá primeiro a liga liga e também a recurso suficiente para a Bela Tenda Liga e depois então a atual preparação vamos a liga futsal então a gente tenta lorongir a Maitang então a gente tem que ter a possibilidade de ter a referência para ver se ter a update update o regulamento de FOM para ter a update para a Bela 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 para a Bela Bela Arbitro Sira para a Bela implementa o jogo liga futsal agora para a Bela 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 em que a Bela 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 no número arbitro da Bela 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 e o árbitro antigo é o que é a ativão, incluindo a Macau, a Sérgio Jaime, Aniceto, a Sérgio, a Sérgio, a Sérgio, a Sérgio, a Ativão, a Ativão. O que é o que é o que é o que é a Inglaterra? Como... e como se ativou, no total foi 695, mas o árbitro foi 498. A árbitro foi um, e foi na Dau, e está reto então 41 árbitros, não é bem, mas é maior o município do Tolo. Árbitro futebol, 11. Futsal, total árbitro, 105 árbitros. Então, prepara para o jogo, e temos que buscar uma precisa ser uma record para você submeter para a FIFA, para você ter essa oportunidade de fazer o teste e o nível de FIFA. A árbitro futebol, 11. 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 A CIDADE NO BRASIL